O Rafa terá que fazer o Marques se calhar com o melhor ângulo, exatamente. E está. 1-0 para o Futebol Clube do Porto, Marco Pavlovski à passagem do minuto 57. Abrir o marcador de bola parada e a desbloquear este 0-0 no marcador. Grande golo de Pavlovski imita aquele que já tinha feito.